O Vasco venceu o Guarani ontem por 2 a 1, gols de Nenê, Eguinaldo e Anderson, que descontou para o Guarani, mas foi contra, né? Com isso, o time de São Januário sobe agora para a terceira posição na tabela, com 45 pontos. Vocês se lembram, né? O Londrina estava ali pertinho do Vasco, estava encostando no Vasco da gama, mas agora o Vasco subiu na tabela, foi para terceiro lugar. Olha lá, primeiro o Cruzeiro, segundo o Bahia, terceiro o Vasco, que estava com jogo a menos, o Grêmio também, agora todo mundo com 27, tá vendo? E o número de pontos, olha aqui, 58 o Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio e Londrina. O Londrina joga quando? Joga sábado contra o Operário de Ponta Grossa. E aí? Se o Londrina ganhar do Operário, vai para 44. 44. Se ele for para 44 e o Grêmio tropeçar, aí o Londrina entra para cá. Vamos aguardar, então, a rodada deste final de semana, os jogos neste final de semana, da Série B do Campeonato Brasileiro. E atualizamos tudo para você, segunda-feira de manhã, aqui no Primeira Hora. Gente!